Eu tinha muita dificuldade ali, sempre ficava alaranjado, amarelado, aquelas cores indesejadas. Até, Felipe, até com a touca, antigamente eu conseguia manchar um cabelo. Como que a pessoa manchava um cabelo na touca? Eu manchava o cabelo na touca. Meus loiros não eram loiros, eles eram mais assim, pra ou moreno iluminado mal feito, ou o cabelo de uma cor indefinida. Mesmo, às vezes, insistindo ali numa matização, nessa extravidão de matizar, não ficava legal. Eu passava ali a descoloração sem lavar, sem preparar o cabelo, e o pó derretia, virava água, fervia, saia até uma fumacinha, é incrível. E o cabelo, tinha nem coragem de falar pra cliente, de admitir que tinha estragado. A maioria das clientes que eu mexi no cabelo pra fazer uma descoloração, nem voltava. Eu me sentia péssima, constrangida, vontade só de desistir, não tinha nem como pedir desculpas pra cliente, porque isso depende do profissional. Ele tem que saber onde ele tá, pra onde ele vai, o que ele vai fazer, né? Ele tem que conhecer o cabelo. Eu matizava todos os cabelos. E até assim, no momento, eu pensei, nossa, esse cara é meio assim, doido, né? Umas coisas que ele tá falando assim, interessante, será que é isso mesmo? Pensei, gente, eu tenho que fazer, porque o que você falava eram as minhas dificuldades, né? Era o que eu precisava corrigir. Foi entregar o louro perfeito, sem matizar e sem danificar. Era o que eu não conseguia fazer. E depois que eu aprendi, tive a noção, não acontece mais isso. Eu já tenho conhecimento, tô preparada, já sei, né? O que fazer, o que prevenir. Eu não rezo mais, não. Fico mais tranquila. Ixi, agora sim, eu pego, me aplico e a gente fica de boa, a gente bate papo. Mas da própria cliente perceber que ele tá bem, que ele tá saudável, que ele tá resistente, né? Ela mesma falar que isso existe, que isso é realidade. E te elogiar, né? Muitas clientes minhas falam, nossa, amei, adorei. Nossa, tá perfeito. Nossa, o que você fez no cabelo? Até hoje meu cabelo tá ok, não estragou, não danificou, tá tranquilo. Então, eu sinto que é o caminho certo, né? Tô fazendo o certo. Tô fazendo o certo. Tô fazendo o certo. Tô fazendo o certo. Obrigado.